O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Música Palhares de cidades, entre jovens candidatos E até a barra de oro, tu me encontrarás Porque sou universal, e isso nunca pararás Por camas entre la discoteca e entre os ocios E pelo de carros, os beijos e compras com os ocios E estes carros, se são mulheres, são feijos É uma medicina que cura, ai te mando a la faculdade Para menos, não estejas multidratos Eu te digo que te digas para me corrigir Eu te digo que te digas para me corrigir Te digo que te rasgar, vou te pagar Eu te digo que te darás con todo Eu te digo que te darás com o esforzo Então eu te degas com o esforzo Eu te dou a$50,00 Eu te entrego em beso Eu te dou a$50,00 Eu sou o sonho de seus sonhos, um dos imateriais Se me entrega, hoje eu peço, um dos seus malos Poderoso caballero, senhoras Se me entrega, hoje eu peço, um dos imateriais Um abraço, um abraço